Música Fala galera, tudo bom? Desenhando com o Thiago especial Mortal Kombat está de volta E hoje nós vamos fazer o Liu Kang Ele que começou como personagem principal da saga lá muitos anos atrás Já teve aí várias versões, mais novo, mais ou menos, mais já de idade, morto, zumbi Mas nós vamos fazer a versão clássica do personagem Liu Kang aqui, tá bom? Então vamos lá, transformar o Liu Kang numa criatura super fofinha aí Em estilo kawaii, direto de Mortal Kombat Então vamos começar, vamos lá Um círculo para cabeça, aqueles que é mais tradicional de corpo que a gente já está acostumado a fazer Um risquinho aqui embaixo, mais ou menos do tamanho do círculo O corpinho, né, vou fazer aqui Meio assim, paradinho Porém com uma pose meio de De herói ali, né, como ele tem, né Ele tem grandes golpes lá com a perna, né Ele meio que sai voando, inclusive Com aquela perna, então vamos fazer assim com a perninha Meio adiantada E também ele solta fogo pelas mãos Então vamos fazer com uma mãozinha assim A gente pode até fazer uma chama aqui Como se fosse o fogo lá que Ele solta lá do seu poder, tá bom? Bom, desenhei o corpinho aqui Tradicional, né, básico Agora a gente começa a colocar os detalhes Duas linhas aqui na cintura Dois risquinhos assim, de cada lado O peitoral bem mais forte, né Afinal ele é todo saradão lá, um lutador É, o guerreiro, né, que representa a terra, né Tem os braceletes dele aqui também Assim, apenas dois risquinhos O importante é depois na hora de colorir, tá Porém tem versões de bracelete que é só Preto e branco Tem versões que tem essas espécies de De pontas, assim, de bolinhas, tá Vou fazer essa versão aqui Deixa eu ver o que mais Vamos ver, aqui, ó Fechar aqui com uma voltinha em cada perna Detalhezinho aqui, né Pra gente pintar ali de duas cores diferentes Aqui na perna Vou aumentar um pouquinho, ó Tem uma espécie de sapatilha, né Normalmente amarrada, assim, na perna, ó Deitei mais um risquinho aqui E tem aquelas Cordinhas amarradas mesmo, assim, na perna, tá Em formato de X Bem tipo dos monges lá Dá uma ajeitada aqui no rosto A orelha A outra orelha do lado de cá Daí a gente começa a colocar os detalhes aqui Tem o cabelo, né Tem uma espécie de faixa aqui Assim, uma voltinha Os risquinhos Temos aqui o olho levemente puxado também Não vou fazer redondinho Afinal, ele é oriental, né Então vou fazer com o olho, assim Meio puxadinho Mas com aquele tradicional, né Risquinho na parte de baixo Com dois tracinhos E dentro de cada olho Dois círculos Sendo o maior pra esquerda E o menorzinho pra direita A sobrancelha aqui também Aí E a boca aqui também Sem muitos sorrisos Afinal, ele é todo meio serião lá, né Tem o cabelo, né Um cabelo um pouco aqui Assim na frente da faixa Tem um cabelo grande, né Normalmente tá pra trás E depois desce aqui Acompanhando até o ombro Mais ou menos até aqui Mesma coisa aqui do outro lado Aqui um pedacinho do cabelo Aí Aí, legal Gente, se você é fã do Mortal Kombat Já deixa aí o seu joinha Tá bom? Desenhamos tudo Então agora nós vamos contornar Então vamos lá Contornando o nosso querido Liu Kang O personagem Um dos personagens principais Lá de Mortal Kombat, né Lá quando começou o jogo Eu lembro que eu era bem pequeno Primeiro Mortal Kombat que eu tive Foi o 3 E era bem legal Mas tem outros personagens incríveis Que a gente já fez aqui no canal também Como o Sub-Zero O Scorpio, né Que caíram no gosto lá de todo mundo E apesar de serem os vilões Eram vilões Pelo menos antigamente São queridos aí por muita gente Mas temos o Goro Que também já desenhou Temos todos os personagens femininos Então a partir de hoje Vamos fazer vários personagens De Mortal Kombat Aqui no canal Hoje então aqui O Liu Kang E logo logo A gente faz aí também Outros Grandes guerreiros aí Tanto da Terra Quanto do outro mundo lá Pra A gente representar aqui Os personagens lá Os guerreiros de Mortal Kombat Tá bom? Ó Contornando com calma Com cuidado Essa minha caneta aqui Tá meio ruim, gente Eu tô tendo que segurar ela assim Bem em pé Porque ela não tá funcionando direito Quando eu deito um pouco Pra desenhar Normalmente essa caneta Já é pra ser usada Bem em pé mesmo, tá Por isso que eu fico Com a mão aqui na frente Eu sei que a minha mão É meio grande Mas ela não funciona Deitada igual um lápis, né Quando é um lápis Dá pra eu Inclinar um pouquinho aqui Desenhando Sem colocar tanto a mão na frente Mas na hora do contorno, gente Essa caneta Ela funciona muito em pé mesmo, tá Não funciona muito deitada não Então por isso Que eu fico com a mão na frente, tá Não é que eu sou sem noção Eu sei que tá atrapalhando um pouquinho Mas não tem jeito Ó Contornando tudo aqui Eu sei que vocês entendem, né Vocês que desenham também Sabe como funciona, né Ó Contornando aqui Esses detalhezinhos da perna Que eu falei pra vocês Agora já vai ficando melhor, né É mais nítido Dá pra ver direitinho aí Todos os detalhes Cabelo aqui Gente, não esquece, tá Deixe seu joinha Ajuda muito o canal A ser mais fácil Encontrado Por novas pessoas Que queiram aí Aprender a desenhar aqui Conosco Tá bom Então Não esqueçam Já deixa o seu like aí E também se inscreve Se você ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Todo dia Às seis e quinze da tarde A gente tá aqui De segunda a sexta Tá Ó Contornando o abdômen aqui Com uma caneta um pouquinho mais fina O fogo aqui A chama, né Na mão dele, né Aqui é opcional Você pode fazer ou não Vou fazer um detalhezinho aqui também No rosto assim, ó Meio Desse ar mais de guerreiro mesmo Vamos apagar então Aconselho, né Deixa secar um pouquinho a caneta, tá Depois apaga Não vem apagando assim Como eu fiz não Em cima da hora É dar um tempinho lá Uns minutinhos Depois apaga Até a caneta secar Tá bom Aí Limpa bem Muito bem E agora sim A gente pode Colocar alguns detalhes, né Que eu acabei apagando Ó Aqui Na faixa E tudo mais E agora sim A gente colore Vou começar Fazendo um sombreado aqui Com o próprio lápis grafite Lápis de desenho normal Ou de escrever, tá Onde eu quero mais escuro um pouquinho Gente, eu passo esse lápis grafite, tá Vou deixar assim Meio rústico mesmo E depois eu já venho pintando Com o lápis salmão O lápis salmão é o normal Da Faber Castell, escolar Não é aquele super soft Que é o mais fofinho Que é, entre aspas Melhor para usar Eu estou usando o tradicional O escolar É para mostrar para vocês aí Que dá para a gente usar Qualquer tipo de material Esse esfuminho Esse manchado de preto Que eu fiz aqui Dá para vocês fazerem Também passar Um pouquinho de papel toalha Um papel higiênico Assim em cima Para dar uma borradinha Eu preferi deixar assim Bem forte Afinal, né Um Mortal Kombat É um jogo meio sombrio Então eu vou deixar assim Meio escuro Mas se você não gostar Assim tão escuro É só passar um papelzinho Bem de leve ali em cima Para dar uma borrada Você apaga também A parte do olho Que eu vou fazer de marrom Depois vamos para o cinza Como se fosse o prata Na verdade Representando aqui O metal E tudo Então eu vou pintar aqui De cinza Lembrando que Se você não tiver canetinha Dá para fazer normalmente Com lápis de cor De cera Tinta O material que você preferir Tá bom Aí, ó Legal Agora tem bastante Preto e vermelho Vamos para o vermelho A gente tem aqui Esse detalhe na cintura Aqui Deixar uma marquinha branca Assim Você já sabe É como se fosse ali A luz batendo, né Essa parte de fora da calça Aqui também é vermelho Mais uma vez Uma marquinha branca Ali na lateral Olha só E dá um efeito bem legal Para o desenho, né Eu gosto bastante A faixa aqui na cabeça Também é vermelha Faço sempre o contorno Depois venho preenchendo dentro Aí Olha que legal Estou gostando Espero que vocês estejam gostando Aí também Bom De preto agora A gente tem bastante coisa Temos o detalhezinho aqui Uma espécie de cinto, né Na calça dele Temos a parte De baixo aqui da calça Também Lembrando que Esta é uma das roupas Uma das versões Do Liu Kang Se você conhece ele Com outra roupa É porque deve ser De outro Mortal Kombat Essa aqui é a roupa Mais tradicional Mais comum Que ele aparece Na maioria dos jogos Tá bom É que agora A gente pode personalizar Praticamente o personagem A nossa maneira Nos últimos jogos Bom Olha que legal Esse efeito De preto e branco Eu gostei bastante Aqui temos o cabelo E olha Esse preto também Tá bem vivo Estou gostando bastante Das canetinhas Um pouquinho do cabelo Aparecendo aqui Depois aqui Do outro lado E assim A gente segue Quase Finalizando Já o nosso Querido Liu Kang Aqui na cabeça Tem umas marquinhas Assim Uns risquinhos Eu vou deixar em branco Primeiro Alguns deles Justamente Para dar esse efeito De brilho Como se a luz Estivesse batendo Ali nos fios de cabelo Para a gente entender Também que o cabelo Está para trás Mas A gente pode passar Um cinza A gente pode passar Uma outra cor ali Se quiser Vou fazer a chama Aqui meio de laranja Algumas partezinhas O resto aqui dentro De amarelo E apertar bem Assim misturar Para mescar um pouquinho Aqui o laranja Com o amarelo Para parecer chama Tá Aqui ó De cinza Como eu falei com vocês E a gente finaliza agora O Liu Kang Pintando os olhinhos Aqui de preto Gente Muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado Aqui do Liu Kang A gente está de volta Logo logo Com mais Outros Grandes guerreiros De mortal combate Aqui no canal Tá Não esqueçam de curtir Se inscreva E aguardo vocês No próximo vídeo Tchau Valeu